Dead Rising 2 A série mais completa possível aqui no canal Eu vou dar continuidade a saga, certo? Assim como o segundo Dead Rising Esse aqui também apresenta vários finais Porém, pra esse jogo existe um canon E eu vou comentar durante a história E com relação aos outros finais Como vocês já estão acostumados aqui Eu vou comentar todos após encerrar a parte da história Então explicações dadas Bora pra mais um por dentro da história A história é protagonizada por Frank West O famoso jornalista autônomo Que investiga o motivo da cidade fictícia de William Mett No Colorado ter sido isolada pela Guarda Nacional Ele havia recebido de uma fonte A informação que havia algum tipo de tumulto no lugar E resolve ir pra lá E pra isso Frank contrata um helicóptero privado Pelotado por Eddie DeLuca Pra levá-lo até o lugar Enquanto Eddie sobrevoa a cidade Frank confirma que de fato Há algo muito estranho nas ruas E tira algumas fotos pra guardar de evidência Ele é deixado no heliponto do William Mett Park View Mall Que é um shopping da cidade E Frank diz a ele pra vir buscá-lo em 72 horas No topo do prédio ele encontra Carlito Keys Um homem misterioso que o questiona Sobre o que ele viu quando estava no helicóptero Frank diz que apesar dos tumultos Não havia motivos pra que fechassem a cidade em quarentena E demonstra não acreditar nos boatos Que sugerem que está acontecendo uma revolta civil no lugar Então ele aproveita pra perguntar o que está acontecendo na cidade E Carlito diz pra que ele cheque com seus próprios olhos Frank entra na sala de segurança E ele olha em um monitor uma pessoa sendo arrancada de dentro do carro E devorada por zumbis Após presenciar a cena Ele resolve ir para o hall do shopping E se surpreende ao ver zumbis amontoados do lado de fora A situação só não é mais alarmante Por eles estarem aparentemente contidos Já que haviam móveis postos na entrada Que formavam uma barricada Só que esse empecilho não dura muito Quando uma senhora de idade vê sua cachorra indo em direção A multidão de zumbis E acaba seguindo o cachorro E possibilitando assim a entrada dos mortos-vivos dentro do lugar Um oficial do governo chamado Brad Garrison Pede a todos que se dirijam para a sala de segurança E ao entrar O zelador Otis Washington Tranca a porta pra evitar que os zumbis entrem no local Brad em seguida deixa a sala de segurança Através dos dutos de ventilação Jessica McCartney Que também é uma oficial do governo Reconhece um senhor de idade Que ela identifica como o Dr. Barnaby Nas fotos que o Frank havia tirado assim que chegou no shopping Mas nem ela e nem Brad estão dispostos a compartilhar o que sabem Causando assim em Frank uma suspeita Que a dupla sabe mais do que aparenta Depois de receber do zelador um rádio e um mapa do shopping Frank passa a ser orientado por Otis Que irá fornecer informações Para que ele se mantenha informado sobre tudo Que está acontecendo lá Já que ele está acompanhando a movimentação Através dos sistemas de vídeo monitoramento Frank retorna a parte principal do shopping Através dos dutos de ar Por algumas vezes ele encontra sobreviventes Que precisam de sua ajuda para a sala de segurança E também encontra pessoas que surtam completamente Com um apocalipse zumbi no local E passaram a ser identificados apenas como psicopatas Palhaços frustrados, arruaceiros, caçadores, ex-combatentes Todos eles fazem parte desse grupo de pessoas que enlouqueceram Pois bem, durante a investigação no shopping Frank é informado por Jessica Que Brad estava encurralada em um tiroteio E ela precisava ir até lá Como ela estava machucada Ele pediu que ela cedesse a arma a ele Então ele vai auxiliar Brad Quando ele o encontra Ele está no meio de um tiroteio com Carlito Kiss Que é o mesmo homem que Frank havia encontrado No telhado do shopping assim que desceu do helicóptero Com a ajuda de Frank Brad consegue repelir o ataque de Carlito Que foge Brad conversa com Frank Dizendo que ambos devem cooperar para sobreviver no local Porém, Frank demonstra interesse sobre o motivo de dois agentes do governo Estarem no meio desse caos Brad inicialmente diz que não vai fornecer informação a Frank Porém, quando o fotógrafo mostra a sua câmera com a foto de um senhor de idade Que estava nesse shopping Brad muda de ideia Pois demonstra interesse na localização desse senhor E diz que vai fornecer informações a Frank Caso ele mostre onde ele havia encontrado o senhor Que se chama de Professor Barnaby Ao mostrar a câmera Ambos descobrem onde o senhor poderia estar E vão para lá Barnaby se tranca em uma das lojas e diz que não vai sair Até que o caminho esteja livre de zumbis Frank e Brad voltam para a sala de segurança E dizem a Jesse que Barnaby só sairá de lá Quando estiver 100% em segurança Jesse tenta entrar em contato com seu quartel-general Mas não tem sucesso por todas as comunicações estarem bloqueadas Frank avisa que tem um helicóptero que virá ao seu resgate Dentro de três dias Fazendo menção ao helicóptero que ele havia contratado E de posse dessa informação Eles estabelecem um plano que é juntar o máximo de mantimentos que puderem dentro de três dias Tentar resgatar Dr. Barnaby E se possível trazer o máximo de sobreviventes para o abrigo Porém Frank diz que precisa de mais informações sobre o que eles estão fazendo no lugar Brad garante que irá responder os questionamentos Mas fará isso em um outro momento Jesse fica encarregada de verificar o circuito interno de TV para monitorar Barnaby Em determinado momento, Jesse diz que alguém entrou em contato com o professor Barnaby E esse foi o motivo dele ter ido até o shopping Como se alguém tivesse interesse que ele estivesse no meio desse caos Pelo monitor, eles presenciam a cena de Carlito Arrastando o doutor, levantando suspeita de que ele talvez tenha sido responsável pelo convite A Barnaby até esse shopping Brad e Frank encontram Carlito mais uma vez Dessa vez portando uma sniper Ele colocou o doutor amarrado sobre vários zumbis E estava tentando acertar a corda com a arma de longo alcance Um desses tiros atinge um zumbi que espalha sangue em todo o corpo de Frank Tanto ele quanto Brad vão para cima de Carlito na troca de tiros Brad acaba sendo ferido na perna, mas atinge Carlito Que ainda assim consegue fugir novamente Apesar disso, ele consegue salvar o professor e levá-lo de volta até o acampamento provisório que eles criaram Porém, o professor ainda estava machucado E Jesse pede para que Frank vá atrás de um remédio para o professor Frank atende o pedido e chega a um supermercado e dá de cara com Steven O gerente de um supermercado que surtou completamente e começou a atacar todo mundo que entrava no supermercado dele Incluindo uma jovem latina que estava lá em busca de remédios Seu nome é Isabela e ela estava desacordada após o confronto com Steven Frank consegue derrotar Steven e salvar Isabela, porém a jovem está muito na defensiva E quando Frank sugere que ambos trabalhem juntos Ela fala algo que não faz tanto sentido, pelo menos até agora Que é o seguinte, ela diz Eu não preciso da sua ajuda O seu povo não sabe de nada Foram eles os responsáveis por todo esse pesadelo Vocês arruinaram Santa Cabeza E iniciaram tudo isso Como eu disse, essa frase não faz tanto sentido Agora, mas em breve ela fará Isabela sai do lugar e Frank consegue o medicamento e volta até a safe house Lá ele conta a Jesse tudo o que aconteceu E Dr. Barnaby demonstra ter conhecimento sobre algo que aconteceu em Santa Cabeza Mas não dá nenhuma informação que possa contribuir para a investigação de Frank O obrigando a buscar a única pessoa que poderia informar o que estava acontecendo ali A própria Isabela Ele a olha no monitor e vai até sua localização Isabela permanece agressiva com Frank E o enfrenta, mas após ser derrotada Ela nota que ele é um jornalista e resolve dar algumas informações que ele precisa Ela diz que quem criou os zumbis foi o governo americano E diz que Carlito tem as respostas que ele precisa Ela se revela como sendo a irmã dele E diz que assim que ele estiver recuperado do ferimento a bala causada por Brad Ela tentará convencê-la a falar com Frank Ela combina com ele um horário e um local para que ela leve Carlito até ele Frank volta para a safe house e encontra Brad, Jesse e Barnaby conversando Agora as informações começam a aparecer Barnaby diz que Santa Cabeza era uma cidade localizada na América Central Que segundo ele, a região era conhecida pelo tráfico de drogas E também, segundo ele, os zumbis foram originados dessas drogas que eles vendiam Barnaby alega que ele trabalhou no estudo dessas drogas E é esse o motivo do departamento de defesa ter chegado nesse shopping A missão deles era encontrar o professor por ser uma figura importante dentro do governo americano Frank diz que essa história não faz sentido E Barnaby diz que não dá pra encontrar lógica no pensamento de terroristas Frank resolve voltar ao local combinado com Isabelle Pra ouvir a versão dos irmãos dessa história toda Só que o que ele não contava é que Isabella chegaria ferida Inicialmente ele chega a pensar que foi um ataque de zumbi Porém, ela fala que foi atingida por um tiro do seu próprio irmão Que se recusou a falar com Frank Ela desmaia e Frank a leva pra safe house Lá, após ela se recuperar, Brad inicia o interrogatório Isabella diz que nunca houve tráfico de drogas em Santa Cabeza Existiu uma instalação norte-americana focada em estudar uma vespa muito específica E essa vespa deu origem à transformação de humanos em zumbis Ela diz que o responsável por essa pesquisa era o doutor Barnaby Nessa hora, o doutor, que não estava com a saúde muito boa Inicia os sintomas de transformação em zumbi Ele ataca Jesse e Frank aparentemente impede ele de mordê-la Logo em seguida ele começa a ter diversos espasmos no chão E por um breve momento ele recobra sua consciência E é nesse momento que ele revela toda a verdade sobre o apocalipse zumbi Que teve origem em Willamette O governo americano estava focado em baratear os custos da criação de gado E estava estudando uma forma de ampliar a produção de carne bovina Entretanto, o projeto deu errado As vespas que estavam sendo estudadas estavam transformando os bois em zumbis E algumas dessas vespas fugiram do laboratório e contaminaram a população O exército americano foi chamado, mas não para salvar essas pessoas E sim para acabar com qualquer tipo de testemunha Foi feito um massacre restando somente da cidade, Isabela e Carlito como sobreviventes A versão que foi dada para a mídia foi aquela de que tudo estava relacionado a uma briga de facções por droga Para retalhar o que aconteceu a seu país, Carlito resolveu dar o troco e infectar uma cidade nos Estados Unidos E colocando Barnaby no meio desse caos Após dar essas informações, Barnaby se transforma e Brad é obrigado a matá-lo Após algumas informações, Isabela revela que Carlito tem planos muito maiores Ele escondeu sob o shopping cinco bombas que, quando detonadas, direcionarão a larva responsável pela contaminação zumbi para a estratosfera Tornando possível, assim, uma contaminação mundial de zumbis Frank e Brad vão para o subsolo, local onde as bombas serão detonadas Brad se encarrega de lutar contra Carlito, enquanto Frank procura as bombas para desarmá-las Frank faz a parte dele, mas Brad não tem o mesmo sucesso Ele atinge Carlito com um tiro na barriga, mas acaba sendo surpreendido ao ser esfaqueado nas costas e lançado em um local repleto de zumbis Frank e os sobreviventes restantes voltam sua atenção para o local Isabela revela que Carlito tem o esconderijo no shopping contendo um laptop cheio de informações Bem como um dispositivo de interferência que impede Jesse de conseguir pedir ajuda externa Ele e Isabela vão até o local, mas não conseguem fazer muita coisa, pois o notebook está bloqueado por uma senha que ambos desconhecem Jesse rastreia Carlito através das câmeras de segurança e o encontra em uma fábrica de processamento de carne Frank o resgata de outra pessoa que sortou, dessa vez um açougueiro insano chamado Larry E durante a conversa com Carlito, ele ouve o que ele tem a dizer Carlito entrega a Frank uma medalha e pede que ele dê a Isabela Ele diz também que o plano dele só está começando e após isso ele morre e Frank é incapaz de descobrir a senha do notebook dele De volta ao esconderijo de Carlito, Frank entrega a medalha a Isabela e ela descobre a senha do notebook Com isso, ela consegue eliminar a interferência, possibilitando Jesse entrar em contato com seus superiores no governo E ela consegue entrar em contato com eles, porém ela fica extremamente preocupada em saber que não receberá nenhuma ajuda do governo Já que o mesmo irá negar o envolvimento nesses fatos Um esquadrão é enviado para acabar com qualquer evidência que ligue um incidente de zumbis ao governo Isso faz Isabela lembrar exatamente o que aconteceu em sua cidade Um grupo de militares chega ao shopping, matando todos que eles encontram pela frente Dois deles chegam a safe house e encontram Jesse Um deles diz que deixará ela viva desde que ela não conte nada a ninguém sobre o acontecido na cidade Frank e Isabela decidem voltar ao acampamento E Frank presencia a transformação de Jesse em zumbi Ela assassina dois soldados e em seguida parte em direção a Frank, que é obrigado a matá-la Ela foi contaminada quando Barnaby a atacou horas antes Ele volta para o heliponto e quando seu resgate estava chegando Um zumbi surge dentro do helicóptero e assassina o piloto Deixando Frank totalmente desmotivado em continuar tentando sobreviver Ele estava pertence a se entregar quando Isabela aparece e o salva Ele cai desacordado, obrigando Isabela a levá-la a um local seguro Ela conta que esse desmaio pode ter sido sintoma da infecção Frank em algum momento se infectou Provavelmente no momento em que o sangue de zumbi espirrou no seu rosto enquanto ele tentava salvar o professor Na luta contra o Carlito Isabela diz que pode inibir o processo de transformação Ela trabalhou como cientista estudando o parasita que dizimou sua cidade E encontrou uma forma de impedir temporariamente o crescimento da lava Ela pede que Frank encontre diversos itens para que ela possa confeccionar uma dose do supressor Frank sabe que não ficará curado do seu estado, mas ao menos poderá sobreviver Ele diz que agora ele será como uma bomba relógio, já que não sabe quanto tempo ele terá até se transformar E nessa hora, Isabela lembra que seu irmão trabalhou em um projeto de amparo a órfãos de guerra Com o foco de encontrar um lar para essas crianças, ela lembra também que ele pediu que ela desenvolvesse alguns desses supressores de parasitas No total eram 50 crianças e Carlito conseguiu lar para todas essas crianças, mas antes de enviá-la a suas novas casas Ele infectou a todas e deu uma dose para suprimir os efeitos do parasita Ou seja, em breve todas as crianças iniciariam uma epidemia nos Estados Unidos Isabela administra o supressor em Frank, estendendo um pouco mais a sua vida e também desenvolve um feromônio que afasta os zumbis A dupla resolve fugir por uma passagem recém descoberta, a passagem está infestada de zumbis, mas com a ajuda do feromônio Os dois conseguem fugir e encontrar um jipe dos militares Eles roubam o jipe, mas são seguidos por um tanque de guerra e após uma luta difícil O piloto do tanque se revela como sendo o mesmo cara que exterminou a população de Santa Cabeza, a mando do governo Ele pretende não deixar Frank vivo para que ele não conte o que presenciou ao mundo Os dois começam uma luta e, por incrível que pareça, Frank consegue derrubá-lo sob uma multidão de zumbis Frank e Isabela conseguem fugir do lugar Frank conta sua história ao mundo E o governo americano assume parte da culpa, mas faz um controle de dano alegando que o real culpado era Carlitos Como eu falei lá na intro do vídeo, já é uma tradição na série ter diversos finais Mas, diferente de muitos jogos que não estabelecem um cânone, Dead Rising determina qual final canônico E, geralmente, a gente tem essa confirmação na continuação da série Os finais são classificados por letras e vão de final A a final F O final A é o final canônico, que é o que vocês viram durante a história É o final mais completo e é obtido após fazer todos os casos, que são as missões principais E concluir o modo Overtime O final B acontece caso você não resolva todos os casos e esteja no heliponto no tempo combinado O Eddie vai pousar o helicóptero no heliponto E o Frank corre pra dentro e pergunta se tem algum problema ele levar a mais passageiros Todas as pessoas que o Frank salvou durante os 3 dias em que ele esteve no shopping são levadas embora Uma curiosidade é que, dependendo da quantidade de pessoas que o Frank salvou, terá linhas de diálogos diferentes O final C, você tem que resolver todos os casos, mas não fale com Isabela até as 10 horas da manhã O Eddie, que estava em outro prédio, olha através dos seus binóculos pra ver se o Frank conseguiu chegar O Eddie não consegue encontrá-lo e sugere que ele está morto Enquanto isso, o Zubi se esconde atrás de Eddie e o mata O final D, você tem que ser capturado pelas forças especiais e não conseguir fugir antes do tempo acabar O Frank tenta sair do helicóptero das forças especiais, mas um deles o impede O helicóptero voa pra longe do shopping com o Frank como prisioneiro E a história que ele presenciou não é levada ao conhecimento do público O final D, não resolva os casos e não chegue ao heliponto a tempo O Eddie aterriza o helicóptero, mas não consegue encontrar Frank Ele está prestes a ir embora, mas o Zelador e todos os sobreviventes aparecem e embarcam no helicóptero deixando o shopping Final F, não colete todas as bombas de Carlito durante o caso 7.2 As bombas destroem o shopping como Carlito planejou A explosão envia os parasitas infecciosos pra estratosfera, causando assim uma pandemia Com relação às curiosidades, tem uma lanchonete chamada Jill Sandwich Que faz referência a cena de Resident Evil 1 Onde o Barry Burton impede que a Jill seja esmagada pelo teto de uma das salas da mansão Spencer E na ocasião Barry diz que se ele não chegasse a tempo Ela teria se transformado em um sanduíche da Jill E em Dead Rising 1 tem uma lanchonete que leva esse nome por conta dessa frase Tem uma roupa no jogo que é baseada na armadura do Mega Man Dá pra pegar o capacete e a Buster Que é a que dispara bolas de golfe Além dessa referência existem outras várias, incluindo os servebots também de Mega Man E pra encerrar, tem uma cena secreta escondida no menu Que mostra o início do caos em Williamette E na cena aparece uma mãe e uma filha fugindo do apocalipse zumbi A mãe tapa os olhos da filha pra que ela não veja o que está acontecendo ali E em determinado momento ela bate em um caminhão que faz com que o carro quebre As duas acabam sendo cercadas por diversos zumbis O que leva a crer que as duas acabaram morrendo Então é isso, espero que vocês tenham gostado Em breve eu devo iniciar o vídeo do Off The Record Dead Rising 3 e Dead Rising 4 Conto com a presença de vocês nesses vídeos Meu muito obrigado a todos, valeu e fui E aí E aí E aí E aí E aí